Páscoa, data cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Ao longo da história, o ovo foi enxergado como um dos mais tradicionais símbolos associados com a fertilidade e com o ciclo de renovação da vida. Assim, os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Presentear com ovos é uma tradição milenar relacionada principalmente ao cristianismo. Mas que também está presente na maioria das culturas ao redor do mundo. Nos países da Europa do Leste, os ortodoxos tornaram-se grandes especialistas em transformar ovos em verdadeiras obras de arte. De lá, o hábito passou aos demais países. Com isso, os ovos de galinha, por exemplo, tornaram-se um item para decorar e admirar. Aqui em Santa Catarina, a cidade de Pomerode, a mais alemã das cidades brasileiras, vive a Páscoa intensamente com a Osterfest. O costume em decorar a cidade e suas casas antes da Páscoa, quase perdido no tempo no Brasil, se mantém vivo nas cidades de colonização alemã. A técnica utilizada é a Bauer Malerai, em alemão, pintura camponesa. Nossa convidada vive na cidade há 22 anos e entrou nesta tradição dominando a técnica e ajudando a preservar a cultura. Eu converso hoje com a artesã Zélia Klepeu Rengel. O Mulher em Foco está começando. É possível termos uma sociedade sem história, sem valorização das raízes culturais, familiares e sociais, sem relatos de seus hábitos, costumes e manifestações? Claro que a resposta é não, pois sem esses fatores, não se tem uma identidade cultural tão necessária e valiosa para o desenvolvimento e progresso de um povo. Proteger e valorizar a cultura como forma de preservar o que somos, nossas características e nossa identidade. Seja bem-vinda, Zélia. Tudo bem? Oi, tudo bem. Falando em preservar a história e a cultura, Pomerode está colorida, preservando muito a cultura alemã da região. Durante todo esse período de decoração da cidade, dá para dizer que todos os lugares ficaram mais coloridos? Sim, Pomerode está bem colorida, as casas sendo enfeitadas com a Osterbaum, que é a árvore de páscoa, feitas com casquinhas, galhos secos e também os ovos que são espalhados pela cidade e também a Osterbaum, que é a gigante lá e o ovo também, o ovo gigante, né? Isso quer dizer que as famílias têm um hábito, né? De fazer, então, montarem essa árvore com galhos, remetendo àquela herança alemã, um lugar frio onde as folhas caem e ficam os galhos e os ovos pendurados. E assim, eu acredito que cada casa que tem essa manifestação fique mais bonita do que a outra, né? É comum as pessoas da região também observarem a decoração das casas de outras pessoas? Sim, até tem concurso para ver quem faz a Osterbaum mais bonita e essas casquinhas geralmente são de ovos naturais, né? Que são pintados e daí fazem nos jardins e tem também a Osterbaum que se coloca dentro da própria casa. E a gente sai a olhar, a visitar as casas e conhecer, é muito bonito ver tudo enfeitado, tudo preparado para a Páscoa. Você é artesã e pinta ovos, né? Que é também uma característica marcante, né? Esses desenhos. Isso já veio de família ou você aprendeu a técnica quando foi morar em Pomerode? Eu aprendi a técnica quando vim para Pomerode. Eu estou aqui há 22 anos e quando eu cheguei aqui eu vi algumas placas, algumas imagens assim do Bauer Malarai e eu me encantei e botei na mente que eu queria aprender. E daí eu... Quando surgiu a oportunidade de fazer o curso, eu me dediquei totalmente com bastante perseverança, bastante dedicação e aí que eu comecei a pintura do Bauer Malarai e também incluí nesse projeto pintar os ovos de madeira também, né? Também casquinhas naturais, também pintei de plástico, mas de madeira é o que eu gosto mais de fazer pela durabilidade. Quando você fala que viu um curso na cidade, então há um incentivo para que as pessoas aprendam a técnica de pintura em ovos. Essa maneira de aprender, essa vontade de aprender é uma coisa que passa de família, de mãe para filhos, de avós para netos. É assim que as crianças também aprendem? Sim. E aí tem o incentivo também da prefeitura que incentiva para fazer o curso e aprender a arte e eles fizeram, neste ano, a gente visitou as escolas para passar um pouquinho do Bauer Malarai ensinando e explicando como foi feito o projeto do ovo gigante que a gente fez ampliado para o ovo gigante. Está nessa pequena réplica e a gente visitou as escolas e deu palestra para os alunos e também fez uma demonstração de como é feita a pintura do Bauer, porque tem toda uma técnica diferenciada. Eu vou chamar agora uma matéria da nossa jornalista Michele, que esteve na cidade conhecendo um pouco da decoração e dessa tradição tão alemã. Bem-vindos a Pomerode, nossa equipe acabou de chegar na cidade, são cerca de 170 quilômetros da capital de Santa Catarina, Florianópolis, até a cidade mais alemã do Brasil. E hoje, a nossa missão aqui é mostrar a Pomerode que se enfeita toda para a Páscoa. Vamos conhecer? Um dos símbolos que mais identifica a cultura alemã durante o período da Páscoa é a Ostenbau. Osten significa Páscoa e Baum, árvore. Na Alemanha, quase todas as casas têm uma árvore de Páscoa no quintal e por aqui não poderia ser diferente, afinal, estamos na pequena Alemanha brasileira. Os galhos secos representam a tristeza pela morte de Cristo e as casquinhas de ovos coloridas, a alegria pela ressurreição. Visitar Pomerode nesta época é uma linda experiência de Páscoa. O Jardim da Prefeitura se transforma no bosque das Ostenbaumen. As árvores do bosque são preparadas e montadas por crianças da rede de ensino de Pomerode. Incluir os pequenos na atividade é uma forma de manter e preservar os costumes e as tradições dos imigrantes alemães. O município, através de vários projetos de políticas públicas, procura incentivar o resgate das tradições alemãs herdadas dos antepassados. E a Páscoa é uma oportunidade que nós vimos e detectamos que seria interessante fazer isso. E por isso a gente traz cada vez mais essa cultura de fazer sua Osterbaum, a cultura de pintar o seu ovo utilizando a técnica de Bauer-Malerai. E dessa forma eles são difundidos para que não se perca com as gerações futuras. E se o bosque já é lindo, que tal essa árvore gigante? A maior Ostembal do mundo é de Pomerode. Ela tem mais de 25 metros de altura e foi enfeitada com mais de 100 mil casquinhas de ovos. É um charme, né? A maior árvore de Páscoa do mundo é uma das atrações da Osterfest em Pomerode. Considerada a maior festa de Páscoa da América Latina, a Osterfest é uma festa para toda a família. Essa época tão mágica assim e hoje em dia tudo tão perdido, né? Onde as pessoas não valorizam muito isso. O Merode é uma cidade da família que todo ano tem, né? Para ensinar os valores realmente para eles da tradição da Páscoa que não é o ovo do supermercado, né? Que é para pintar a casquinha, fazer o coelhinho. E as surpresas não param. Dá uma olhada nesse ovo de Páscoa. Ele tem cerca de 15 metros de altura e 8 de diâmetro. Com esse tamanho todo, mais um recorde. O maior ovo de Páscoa decorado do mundo também é catarinense e colore a Osterfest de Pomerode. Neste ano, o ovo gigante foi decorado com a técnica Embauer Malerai, que significa pintura camponesa em alemão. Cada detalhe encanta. Ah, Pomerode, que festa de Páscoa mais linda! É impossível voltar para casa sem belas histórias depois de estar aqui. Foi impactante, emocionante, né? Ver tudo isso aí, assim, uma comemoração de Páscoa que a gente sabe que vem de gerações, essa coisa assim. Então, isso é difícil de ver. Eu conheço muito lugar nesse país, morei em muitos lugares, eu nunca vi uma coisa assim. Então, achei assim, muito, muito emocionante. Adorei, amei. Zélia, isso quer dizer, então, que a cidade realmente está bastante colorida e chama muito a atenção, né? Sim, sim. Chama muito a atenção e também nas praças, nas ruas, também tem as Osterbaum que a prefeitura faz, né? Para realmente enfeitar a cidade. Porque a Osterbaum, ela tem um simbolismo cristão, né? os galhos secos representam a morte de Jesus e as casquinhas coloridas é a vida nova, a alegria da ressurreição. Quando você fala que a cidade está colorida, essa festa, a Osterfest, que há 15 anos acontece em Pomerode, chama muito a atenção das pessoas. Essa festa começa muito antes da Páscoa, né? E ela começa o preparo todo dessa decoração. Isso quer dizer, então, que as famílias que pintam os ovos começam a guardá-los bem antes da Páscoa? Exatamente. Tanto nas casas, nas famílias que são guardadas essas casquinhas para enfeitar a Osterbaum própria e também para doação para a árvore a Osterbaum gigante lá, né? Então, as pessoas fazem esse comprometimento de guardar as casquinhas para doação para ajudar para enfeitar a árvore a Osterbaum gigante lá também. Eu ia falar que as pessoas fazem os doces para o Natal e aproveitam e já começam a guardar as casquinhas de ovos para serem pintadas para a Páscoa. Isso é verdade? Isso acontece também aí na tua casa com teus amigos e família? Sim, isso mesmo. A gente já vai guardando porque vai escolhendo os ovos maiores e assim mais perfeitos e a gente já vai guardando selecionando e deixando reservado para depois pintar. A gente imagina que ovos só de galinha mas outros ovos de outros animais podem ser pintados também. Isso quer dizer também que até um ovo de codorna pode também ser pintado? É difícil mas pode ser sim. Aí fica um ovo em miniatura, né? E esses ovos então que são guardados desde o Natal eles precisam ser abertos com muito cuidado, né? Para que possam ser depois lavados secos para serem trabalhados, né? Precisa ter um corte perfeito para isso. Quando você fala em ovos de vários tamanhos existe também é muito falado nos ovos de madeira. Esses ovos como é esse aqui que está do teu lado e outros trabalhos maravilhosos que estão aí no teu ateliê isso é um ovo de madeira. É fácil ter acesso a esses ovos para comprar para tê-los em casa ou na escola para serem pintados? Felizmente aqui em Pomerode existe um incentivo muito grande à tornearia. então já existe vários artesões que eles produzem fazem esses ovos assim, né? Então facilitou bastante a nossa vida. Primeiro os primeiros que eu fiz eu ia lá em Gaspar buscar e agora felizmente a gente já tem aqui na nossa cidade no nosso município aqui bastante artesãos que fazem esses ovos de madeira nos vários tamanhos. Zélia depois do intervalo eu quero que você explique um pouquinho o que tem de característica nessa técnica a gente volta já E seguimos o Mulher em Foco conversando com a artesã Zélia Klepeu Rengel falávamos sobre os ovos de Páscoa a tradição de pintar os ovos e decorar as cidades de colonização alemã de Santa Catarina em especial Pomerode cidade onde mora a nossa convidada falávamos sobre os ovos mostramos uma matéria sobre um ovo gigante no centro da cidade e isso é muito atrativo, né? Mas para esse ovo acontecer precisou que algumas pessoas fizessem um projeto um protótipo desse ovo e ali está ao lado da nossa artesã então quer dizer que o ovo gigante é exatamente esse que foi feito está do seu lado que foi feito com mais duas pessoas você pode contar como foi esse convite como partiu essa ideia de vocês fazerem esse projeto o que foi pedido para acontecer e ser o ovo gigante eu fui convidada para fazer parte dessa equipe e prontamente aceitei porque o Bauer Malarai faz parte muito da minha vida eu realmente sou apaixonada por essa arte e mais dois artesãos e a gente se reuniu durante três meses aqui na minha casa e a gente fez algumas versões e a gente apresentava para a BIP que é a associação que está promovendo a Osterfest então a gente apresentou até cada ovo eles gostavam alguma coisa então eles fazem essa parte assim e a gente foi estudando até chegar neste resultado aqui e nós tínhamos que pensar muito esse projeto foi assim um pouco difícil porque a técnica do Bauer Malarai geralmente os tons de fundo eles são um pouco mais claros e as flores os elementos do ovo eles são daí mais vivos mais vibrantes né mas lá no ovo gigante a gente tinha que pensar que tinha que ser uma cor que ela se destacava as cores né num dia de chuva ou num dia de sol ou num dia nublado ele tinha que se destacar muito então por isso as cores também ficaram mais vivas e aqui é um ovo de 17 centímetros e o ovo gigante ele tem 15 metros então todo o planejamento todo o projeto dele nós tínhamos que pensar que aqui um desenho uma pinturinha dessa que é de um a dois centímetros lá vai dois metros então o distanciamento das flores dos elementos tudo a gente teve que planejar muito e o ovo ele lá o ovo gigante ele é dividido em quatro partes né pra daí montar então tudo isso a gente teve que pensar como fazer as divisões pra não cortar os desenhos né os elementos as pinturas aqui as flores não ficar uma parte pra um lado e o outro pro outro então esse foi um grande desafio uma grande responsabilidade porque o ovo é gigante Zélia na técnica Bauer-Malaray que elementos que precisam existir nessa pintura bom a técnica do Bauer-Malaray ele é basicamente vírgula movimento de vírgula então faz todo o fundo de uma flor e daí com movimento de vírgulas e as cores são duas cores a gente faz o fundo e daí a cor da flor mais o branco ou uma cor escura e uma clara pra dar luminosidade e o movimento nos elementos tá mas é preciso ter flores né flores também isso flores europeias como tulipa eu vejo pássaros vejo coração são elementos que precisam estar presente tem alguma coisa que não pode ser pintado ou não deve ser pintado nesse período de páscoa algum desenho que não pode ter nessa técnica é a técnica do Bauer-Malaray ele é a prática basicamente os elementos da natureza esse que faz parte do Bauer-Malaray que são flores rosas tulipas crisântimos as flores europeias os pássaros borboletas essas basicamente são os elementos do Bauer-Malaray as pessoas que aprendem as crianças que aprendem geração a geração a pintura desses ovos elas já começam praticando realmente a técnica alemã ou as crianças aprendem técnicas mais simples ou elas precisam ter a técnica exatamente desse S não tirar o pincel não ter retoques elas já aprendem de forma correta isso? não elas começam pintando as casinhas de uma maneira mais simples algumas faixas algumas flores porque o Bauer-Malaray é uma técnica um pouquinho difícil tem que ter muito treinamento muita dedicação mesmo bastante persistência e se dedicar bastante para aprender pegar o jeito da pincelada esse é um ovo colorido a gente não consegue nem imaginar como é que é um ovo no começo um ovo de madeira você tem algum ovo aí? tem, tem sim posso mostrar é assim é assim que tudo começa quando a pintura é num ovo de madeira esse ovo exatamente aí é desenhado a lápis então o projeto é feito nele próprio os desenhos a lápis ele daí vem a cor vem uma base no fundo as cores eu consigo desenhar diretamente com lápis mas o ideal é quem não tem prática fazer o desenho num projeto no papel vegetal fazer todas as medidas e passar com carbono eu já tenho prática eu já desenho tudo direto olha dizer que depois dessa arte realmente é uma obra de arte todo esse colorido e dizer que na cidade tem um de 15 metros de altura eu imagino que orgulho olhar e imaginar que é o projeto dessas três pessoas que trabalharam em cima disso durante três meses nós estamos há dois anos com a pandemia do coronavírus e eu sempre penso que muitas pessoas ficaram em casa procurando o que fazer muitas pessoas assistiram filmes aprenderam a cozinhar para quem não sabia fizeram coisas que não tinham um hábito anteriormente aconteceu na sua vida na vida das pessoas que você conhece esse hábito também de pintar outras coisas com a técnica para passar o tempo e ficar em casa é uma terapia não tem como dizer que não é uma terapia essa pintura sim é uma terapia e esse tempo que não podia sair a gente realmente se dedicou mais nessa pintura e assim lá na na Osterfest a responsabilidade que a gente teve de fazer esse ovo aqui é realmente para trazer assim agora um momento de alegria depois de dois anos as pessoas fechadas em casa então chegar lá e ver a beleza deste ovo e sair aquele sorriso que há tanto tempo até ficou escondido debaixo das máscaras né é verdade Zélia a gente fala de uma tradição de pai para filho de avós para netas acontece também existe aquela coisa de que a mulher pinta os ovos os homens não ou é uma arte que abre a oportunidade e a vontade para todas as pessoas é qualquer um que tiver boa vontade pode aprender desde as crianças né a minha netinha por exemplo ela já vem olhar eu pintar para ver tentar fazer alguma coisa tem quatro aninhos mas ela já é interessada em aprender já sabe falar o mal e sempre quer estar pertinho para aprender a pintar numa época com tanta tecnologia quando os jovens ficam tanto tempo grudados com o aparelho celular muitas vezes algumas coisas somem da frente não despertam interesse o que que vocês fazem os professores o artesão a própria prefeitura as escolas para que os jovens mantém essa tradição se concentrem nessa habilidade e possam desenvolver um trabalho manual eu fiquei muito feliz na visita das escolas que a gente foi passar um pouquinho do que é o Bauer Malarai e a gente fez palestra e fez uma demonstração da pintura e eu vi assim muitos adolescentes jovens mesmo interessados prestando muita atenção fazendo anotações de tudo que a gente falava eu até falei para eles eu fico muito feliz porque a nova geração vai aprender a arte e vai levar para frente na nossa cultura alemã que é tão presente a técnica do Bauer Malarai e pode ser feita durante todo o ano isso que é interessante Zélia eu vou te pedir que você diga material básico a gente já falou que os ovos são abertos de uma forma diferente por baixo com muito cuidado as casquinhas são lavadas depois elas precisam secar com muito cuidado e o que que precisa que tipo de tinta que material é usado quantos pincéis se pode misturar tinta com água ou não você pode explicar rapidamente como é esse processo que material é esse sim a tinta que se usa é a tinta acrílica pincéis são pincéis redondos que se usa na técnica do Bauer Malarai então o básico assim para começar seria um pincel liner que é o bem fininho que é o zero daí o tamanho dois ou um quatro ou um seis para começo já é suficiente para quem quer exercitar fazer as primeiras pinceladas né e a tinta ela sempre tem que estar numa consistência que ela desliza bem com a pincelada então se ela está um pouquinho dura mistura umas gotinhas mas é gotinhas de água e daí a pincelada desliza bem assim para quem não tem prática o carbono é carbono de tecido que a gente usa para daí passar o projeto para o ovo ou para uma plaquinha ou um prato né de MDF também que eu faço muita pintura de pratos também os ovos ficam em pé através também de um suporte né que eles possam ficar firmes né para que comece a pintura Célia depois desses ovos tão pintados delicadamente os ovos de galinha que falávamos antes o que acontece com eles você em família as pessoas fazem o que com esses ovos é pinta eles com todo cuidado e depois como eu faço a minha osterbal dentro de casa também elas casquinhas são pintadas com ovos naturais e essas casquinhas depois eu recolho ela depois passou a pasta guardo na caixinha de ovos novamente para o próximo ano e tem que ter muito cuidado mesmo assim ainda quebra daí se foi a pintura se foi a casquinha mas faz parte isso quer dizer então que ela dura mais de um ano de um ano para o outro sim bem armazenada bem embalada direitinho ela aguenta mais tempo né que conselho que você dá para as pessoas que querem fazer então um trabalho de pintura artesanato vale a pena pintar os ovos dá para começar em casa dá de aprender até pela internet procurando você consegue achar algum curso e vale a pena também como incentivo cultural o que que você já disse para as pessoas que querem começar essa arte que incentivo que você dá olha qualquer qualquer pessoa tendo boa vontade ela pode aprender vai na internet imprime uma folha um modelo lá da pintura e pega um plástico transparente ou um acrílico transparente até um vidro pode ser coloca em cima daquela folha que foi impressa e daí ali em cima vai treinando as pinceladas isso funciona bem Rosélia para encerrar Pomerode é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil e nesse período ela recebe muitas visitas de pessoas que querem conhecer essa arte na frente das casas no centro é importante também preservar a cultura e receber também o turismo o que que você percebe que acontece na cidade de Pomerode nesse período ela muda tem mais pessoas pela rua ela fica mais feliz realmente realmente muitas muitas pessoas principalmente final de semana que vem visitar a cidade e ficam encantadas porque realmente ela está bem decorada com os motivos da Páscoa os coelhos os terbal e os ovos tem os ovos também de dois metros e meio que estão espalhados também pela cidade decorando uma cidade que preserva a cultura e ainda fica assim tão colorida merece realmente ser visitada e chama turistas Zélia eu agradeço muito a nossa conversa muito obrigada pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho e o trabalho de várias pessoas que moram na região muito obrigada eu que agradeço a oportunidade também do do o todo o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti